Música Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Música A partir desta quinta-feira, 24 de agosto, a delegacia de TAPES passa a contar com uma nova delegada, que assumirá o comando da equipe. Fabiane Bittencourt vem da delegacia de Cachoeira do Sul, onde é natural e onde atuou desde o início da carreira. Conforme informações do jornal NTSUL, emissora parceira da Rede TVE, a delegada fará especialização em investigação criminal em Porto Alegre e pretende em breve voltar para o município. Em TAPES, a delegada assume a equipe que até a última segunda-feira estava sob comando da delegada de polícia Liliane Kram, que foi transferida para outra região do estado. Conforme o delegado regional Vladimir Uraque, uma cerimônia de oficialização da chegada da nova delegada deve ocorrer nos próximos dias. Música Música